O tema do programa de hoje, nós vamos falar sobre os desafios de ser uma pessoa pública. Como é que é esse lance de ser uma pessoa pública, como é que administra, é legal, é ruim, é bacana, o que é bom, o que é bom, o que presta, o que não presta. Então, eu vou começar aqui com esse que, o Romário que já está começando, já bombando, né cara? De repente você é novo, quantos anos você tem? Tenho 21. 21 anos, desde pequeno que você canta? Desde os 8. Desde os 8 anos de idade, você vai aprendendo, né, de acordo com o tempo, a lidar com as situações, tem hora que é realmente muito complicado, mas com o tempo você vai lidando, vai aprendendo, igual já aconteceu fatos. Você canta há quanto tempo que você canta, assim, profissionalmente? 13 anos. Na verdade, eu comecei, meu irmão começou primeiro, né, depois eu entrei com ele. O Cleito é seu irmão? Meu irmão. E a gente já cantava, trabalho mesmo, a gente já, lá em casa, todo mundo depende da nossa música. Então, desde os 8 anos de idade, a gente vive da música e já aconteceu vários fatos, né, engraçados alguns. Daqui a pouco a gente vai falar dele, segura aí. Primeiro eu quero começar com essa coisa, de repente, né, para vocês meninos que estão aí já, quanto tempo na estrada que vocês... Rapaz, o Alan e o Alex, nós estamos entrando no oitavo ano já, mas de carreira, eu, por exemplo, estou com 22 anos de carreira já. Aí, de repente, pô, 22 anos, tem uma ralação, né, tem uma estrada aí para construir uma carreira e, de repente, nem todo mundo está preparado para isso, né? Você vem naquela feliz, estou fazendo e tal, minha família está sendo abençoada pelo aquilo que eu faço, daqui a pouco o negócio explode e aí você virou o centro das atenções. Como é que é isso, cara? Como é que administra isso no coração, né, nos seus sentimentos, até com as pessoas à sua volta, né? Como é que faz aí? Saber lidar, né? Como é que vocês têm lidado com isso, assim, cara? Olha, eu vejo, assim, eu e o Alan, na verdade, a gente é um pouco, nós hoje somos mais tranquilos em relação a esse lance de... Aquela euforia, né? De sucesso, essa coisa. Subir na cabeça, essa coisa. É, acho que nós passamos essa fase, assim, de... De tudo o que envolve, é, de tudo o que envolve mesmo, o lance de ser conhecido, reconhecido dentro da família, amigos, essas coisas, meio que com a gente já não rola mais, assim, a gente quer manter um trabalho bem feito, ser profissional com as nossas coisas, mas esse lance do glamour, essa história, isso a gente fala sem demagogia, né, Alan? A gente até comentava sobre isso, que não existe mais aquela euforia mesmo, assim, de uma música... No início tem muito aquela coisa, assim, de você, você vai, eu não sei como é que é, mas existe essa coisa de você querer começar algo pra se tornar alguém? Existe essa coisa, Bebel, assim, você já... Você convive, além de ter uma pessoa extremamente famosa dentro de casa, famosa no sentido de ser conhecido, claro, muito conhecido, que aí nosso coração não tá nisso, mas, de repente, você vê alguma mudança no David que você conheceu no menino, que você conheceu lá, aquele cara, que era apaixonado por Deus, você já... Conta pra gente a tua experiência. Aí eu acabo tendo aquele... fazendo aquele outro papel, né? Às vezes, já houve situações onde Deus usou, assim, de forma incrível, e eu ter que chegar e falar assim, ó, isso aí não tem nada a ver com você. Tem nada a ver com você. Tem nada a ver com você. Isso é legal você falar, que aí vai a importância de você ter uma pessoa certa do seu lado, né? Pois é, porque se for o contrário, já pensou, olha, você hoje bombou, hoje você arrebentou. Mas com o ego da pessoa, né? Exatamente. São os dois extremos, né? As pessoas precisam ter muito cuidado, tanto com o excesso de críticas, porque ele precisa aprender a ter tolerância, frustrações, paciência, com o excesso de elogios. São os dois extremos mais perigosos dessa vida com muito sucesso. É equilíbrio, né? Acho que tudo na vida da gente tem que ter equilíbrio. Então, se você só tem gente pra te aplaudir, só pra... Uau, você é o máximo. E também não tem... Com certeza isso vai inchar, né? O ego. Doutora, existe os processos, assim, como é que... Pra gente entender, tipo assim, psicologicamente falando, por exemplo, a pessoa... Como a preparação. É, os meninos têm a maioria... Todo mundo que tá aqui praticamente trabalha com a arte. Certo. Mas o sucesso, ele pode vir em qualquer outra área da vida. Sim. A pessoa pode estar em casa... Olha, o meu sonho é ser o melhor médico do mundo, o melhor médico do Brasil, é a melhor loja de venda de material, não sei o quê. Esse desejo pertence à natureza humana. E não é errado a pessoa querer ser melhor e... Não, é um desejo de ser valorizado, né? Respeitado, amado. Pertence ao âmago da natureza humana. Realmente, assim, a gente for considerar a pessoa pública, todos nós somos, né? Todos nós que vamos ao shopping, ao restaurante, à padaria. Pessoa artista pública já tem um diferencial. Ela usa o seu talento, o seu dom em prol de um resultado. Assim como um médico, como um enfermeiro, um psicólogo. Tem todo um aparato... É importante o talento e o dom para que o... Vamos ver se eu entendi. Para que ela usa aquilo que ela tem de bom... Para ela sobressair. Para ela sobressair no meio de um todo. Muitos buscam o sucesso, com certeza. Poucos alcançam e a maioria não sabe lidar com ele. A maioria não permanece, né? Não, não permanece. Porque o sucesso não tem... O sucesso e a fama são duas coisas iguais? Vamos separar aqui. A fama, ela está com o foco mais de aparecer. De ficar muito exposto em evidência. Nem todo mundo que é famoso necessariamente será um sucesso. Exatamente. Porque o sucesso talvez tenha a ver com coisas mais abrangentes. Por exemplo, o que é que ele diz ser famoso e não ter um sucesso dentro da própria família, dentro da própria casa, não ser bem sucedido nessa área. E não há sucesso algum que justifique uma destrutividade pessoal, uma destrutividade familiar. Não se sustenta. A gente vê muito, até a produção estava falando aqui, o caso, por exemplo, de jogadores de futebol. Que o cara tem um talento enorme, né? A gente... Invejado, às vezes. Eu não gosto nem de citar o nome, mas, por exemplo, que às vezes, o mundo até assiste a gente aqui, é abençoado por nós. Mas, às vezes, a pessoa está... A fama subiu tanta cabeça, aquela coisa subiu tanta... Que o cara nem percebe o caminho que ele está percorrendo de destruição, né? Ele vai ser embolado nisso tudo. Ele vai ser engolido, né? É um processo mesmo... Porque não tem estrutura, talvez, emocional, psicológica, dentro da própria casa. Mas, olha só, para a gente observar, a pessoa tem que lidar, da noite para o dia, vamos dizer assim, com o assédio de fãs, com o fanatismo dos fãs, que é algo que incomoda muito, uma invasão de privacidade, uma falta de liberdade, de certa forma, o excesso de cuidado com a imagem, né? Que é algo que incomoda muito as pessoas. Eu tenho um amigo famoso, vamos dizer assim, e ele fala uma das piores coisas para mim, Angélica, é envelhecer.